Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde a todos. Estou sumida daqui do YouTube também, porque esses dias aconteceu muitas coisas, muita correria por aqui, as crianças ficaram doentes, enfim, muito transtorno, mas enfim, né? Eu nem ia aparecer aqui agora, gente, estou toda descabelada aqui, né? Apesar de ser uma coisa natural do dia a dia. Como vocês viram aí nos últimos stories, a minha indignação, eu não gosto de ser assim, mas eu tomo muitas dores das pessoas pra mim, gente. E aí eu acabo até, enfim, né? Eu não vou pedir desculpa pelo que eu falei, enfim, se falei palavrão, se deixei de falar, porque eu sou assim, gente, não adianta eu vir aqui fingir que eu sou santinha, porque eu não sou, tá bom? Eu não posso vir aqui bancar uma, bancar de atriz, sabe? Ficar fazendo teatrinho aqui de quem eu não sou. Essa sou eu, quem gosta, gosta, quem não gosta. Eu fiquei muito chateada, indignada, gente, quando eu vi o vídeo da Anny. Nossa, já não basta tantas percas que eles já tiveram e o pessoal ficar usando, sabe? O luto deles pra ficar fazendo vídeo, ficar ganhando dinheiro em cima disso, gente, pelo amor de Deus. Fica aí a minha indignação, tá bom? Cada um tem o seu espaço, cada um pode dizer o que pensa e aqui eu tenho o meu e tô dizendo o que eu penso. Eu achei super chato, fiquei muito indignada. Então, assim, nossa, é... Nossa, sem palavras, gente. Que Deus venha confortar e consolar os corações dessa família, né? Do Reginaldo, da Anny, que estão precisando, porque já são... É um casal que vive sozinho, que não tem rede de apoio. Eu sei o quanto isso é difícil, é complicado. Só recebem crítica e julgamento. Olha que Deus vem até misericórdia da vida desse casal. E essas pessoas que fazem isso, lá na frente Deus cobra. Não se preocupa que Deus cobra.